Fala aí pessoal, aqui é o Velho Xtreme, trazendo mais um vídeo do Wormax e o galera, dessa vez Tipo o Afeganistão mano, estamos aqui com todas as nossas skills habilitadas, tanto o da... Opa, pera aí galera, depois eu como ele, beleza, vamos ficar radioativo primeiro pra fazer o mal Caso alguém tente comer a gente, andramente, venoninos, ai aquilo ali era o zoom cara Era muito bom aquele binóculo que tava ali galera, muito bom, a gente tinha que ter pego ele Porém, peguei aqui a minha vítima e eu tô radiado mano, eu tô radiado, eu tô infeccionado Eu gosto de fazer maldade, essa é minha qualidade Eu já matei essa de mim galera, pra eu bater nele, tá ligado? Mas ele me ferrou, porque ele voltou a forma normal e ele tava dentro de mim É bom que se alguém nos rodear galera, a gente usa invisibilidade, isso é excelente, a gente tá grandão hein Já entramos no rank, já tamo no top 9, é a segunda vez que eu jogo esse joguinho galera A primeira vez foi pra aprender, a segunda vez é pra dar aula rapá Beleza Beleza Vou cortar um minhocão Pera aí galera, eu quero fazer uma maldade aqui Opa 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 Sentiu como é que funciona a invisibilidade né galera Sentiu né